O futuro da medida provisória da reoneração ainda é incerto. O Ministério da Fazenda quer a retomada da oneração da folha de pagamento e o fim do programa emergencial de retomada do setor de eventos, conhecido como PERSI. Já o Senado disse que existe um acordo com o governo para editar a MP sem a reoneração, mas isso não foi confirmado pelo ministro Fernando Haddad. Para tratar dessa incerteza e de como o setor de eventos e serviços tem encarado essa situação, a gente recebe agora aqui no Jornal da Manhã o diretor executivo da Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo, Edson Pinto. Obrigado, Edson, pela sua presença aqui. Um ótimo domingo. Bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, Vitor. Um prazer, Federação, participar novamente do Jornal da Manhã. Qual o cenário de momento, Edson? Com o que é que o setor está trabalhando? Imagino que seja um momento de muita incerteza, né? E isso dificulte até o planejamento desse ano que está começando, não? Pois é, Vitor. E só fazendo um reparo, né? Porque na matéria anterior, quando nós falamos do setor de serviços e isso inclui a parte de eventos, alojamento, bares e restaurantes, na verdade nós estamos nos referindo ao setor de turismo, que é onde nós estamos inseridos. E a grande preocupação do setor agora, Vitor, é que o governo está trocando a autorização da desoneração desses 17 setores pelo PERSI, que é o programa que foi criado para beneficiar o nosso setor. E para a gente entender melhor o que é o PERSI, o PERSI é uma sigla que designa o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos e Turismo. Ele começou em 2022 para oferecer ações emergenciais e temporárias para compensar o nosso setor, que foi, Vitor, o mais afetado pelas medidas implantadas pelos governos, tendo em vista o estado pandêmico e de calamidade pública durante a pandemia de Covid-19. Mas parece que o governo se esqueceu de que houve uma pandemia que quase quebrou o nosso segmento, especialmente em São Paulo, que teve as mais duras regras do país. Então, não estamos falando de nenhuma espécie de favor do governo ou de lobby do nosso setor para ser favorecido. Nunca se tratou disso. Quais são os benefícios do PERSI? A redução a zero por 60 meses ou 5 anos das alíquotas de PIS, COFINS, contribuição sobre o lucro líquido e o imposto de renda à pessoa jurídica e a possibilidade de renegociação das dívidas tributárias e não tributárias, incluído aí o fundo de garantia, com descontos de até 75% e um prazo de pagamento de 145 meses. Só que essa adesão para esse parcelamento encerrou em outubro de 2022. A Foresp e outras entidades acompanharam diretamente a aprovação desse programa, que é pioneiro no país, porque nunca houve na história do Brasil um programa designado para um determinado segmento. E nós acompanhamos desde a redação até a derrubada do veto no governo passado. E quem pode se beneficiar do PERSI? São apenas algumas empresas enquadradas em três condições. Exercer atividades listadas na lei, estar inscrita no Cadastro, até março de 2022 o Cadastro é um cadastro obrigatório para algumas atividades turísticas, não todas, criado pelo Ministério do Turismo, e ser tributado pelo regime do lucro presumido ou do lucro real. Ou seja, como a maioria das nossas empresas está no regime do simples, praticamente 96% do setor já ficou de fora. Então, ele já foi criado de forma a limitar a abrangência. Depois disso, Vitor, o governo ainda alterou essa lei por duas vezes, restringindo ainda mais esse benefício fiscal e reduziu a lista original de atividades, que tinha 88 segmentos, para 43 setores. Resumindo, o fato é que, para compensar a desoneração da folha desses 17 setores da economia até 2027, o governo quer acabar com o PERSI. Vamos lembrar sempre, criado por causa da pandemia. Ou seja, ele quer cortar outro benefício que também iria até 2027. Ocorre que esses 17 setores, Vitor, eles geram aproximadamente, juntos, eles geram aproximadamente 9 milhões de empregos. Enquanto o turismo, sozinho, gera 6 milhões de empregos. E isso, em todas as regiões do país, é o primeiro emprego do jovem, muitas vezes, emprego sem qualificação e etc. Como fica agora, a gente pode conversar mais um pouquinho sobre isso mais adiante. Cristiano Vilela, sua pergunta agora. Edson, bom dia. Satisfação falar com você na Jovem Pan. Edson, na linha do que você colocou, e eu cumprimento pelos seus argumentos muito bem colocados, pode-se dizer que o setor de eventos, o setor de turismo, o setor de hotelaria, de uma forma geral, eles são o patinho feio nesse contexto atual por parte do governo federal, que acaba, por vezes, investindo esforços e recursos em outros setores da economia que não têm a mesma pujança em relação à geração de empregos, geração de renda? Bom dia, Vilela. Obrigado pela pergunta. Você foi preciso. Parece que ou o nosso lobby não é forte o suficiente, ou os setores do governo ainda não compreendem que o turismo, há muito tempo, saiu do caderno de lazer e viagens dos veículos de mídia, e nós estamos na área de economia. Nós somos os maiores geradores de emprego do país hoje, associado a um baixo investimento. E o que nos perturba, Cristiano, é exatamente os argumentos que o governo está utilizando contra o PERS. O problema grave para nós é que eles estão trazendo informações absolutamente equivocadas e inconsistentes. A questão central é que eles alegam que o movimento normal no setor já voltou, então a gente não precisa mais de estímulo. Sim, o movimento pré-pandêmico voltou, mas ainda é insuficiente para compensar as perdas ocorridas no período pandêmico. O prejuízo que nós tivemos em 2021 e 2022 é na média de 81%. Isso porque nós tivemos setores com 90% até 100% de prejuízo. Ocorre que nós precisaríamos, então, faturar, que nós faturamos em 2019, mais 81% nos cinco anos de duração do PERS. E isso não vai acontecer. Então é por isso que a recomposição do caixa e dos empregos precisa ser feita pela via da renúncia fiscal. Não existe outro caminho. O governo também afirma que o PERS foi criado para durar só dois anos. Quando, desde o início, ele foi concebido pela Câmara e pelo Senado para durar cinco anos. Outro ponto alegado é que o volume de benefícios fiscais seriam de R$ 16 bilhões, mas nossos técnicos demonstram que não há como ser maior do que R$ 4 ou R$ 5 bilhões. O governo também sustenta que o programa estaria sendo utilizado de forma irregular por algumas empresas. Ora, mas se quem fiscaliza é o próprio governo, então ele quer jogar fora a água da bacia com a criança dentro? Isso é incompreensível. Outro ponto que o governo não contabiliza é que o governo recuperou, por conta das negociações do próprio PERS, cerca de R$ 19 bilhões em débitos. Então isso já é uma recuperação financeira de sucesso para o governo. Se vocês me permitem, ainda, outro argumento é que o setor não empregou como se esperava. Mas o governo está usando dados equivocados ao considerar apenas o segmento de empresas organizadoras de eventos que têm uma informalidade muito elevada e não estão contabilizando todos os outros setores. Durante a pandemia, infelizmente, nós tivemos que demitir cerca de 400 mil trabalhadores. Desde a criação do programa até aqui, já recontratamos 150 mil. E até o final do PERS, se a economia ajudar, esperamos ultrapassar em muito esse número de 400 mil demitidos. Então, ao contrário do alegado pelo governo, os números reais mostram que fomos o setor que mais gerou empregos formais. Isso segundo o Caged, o IBGE e o próprio Ministério do Trabalho. Esses indicadores transformam o PERS no maior e mais exitoso programa federal de geração de empregos e de transação fiscal na história do país. É isso que eles querem acabar? Mas nós temos plena confiança de que o ministro Haddad, a Câmara e o Senado vão reavaliar os dados apresentados e haverá o reconhecimento de que esse programa ele é verdadeiramente exitoso e meritório. A Foresp realizou ainda, Cristiano, um estudo comparado com os principais países da OCDE que sofreram com a pandemia. E todos, todos, deram substancial apoio para a recuperação econômica e social. Nosso setor hoje voltou aos níveis pré-pandêmicos, mas está profundamente endividado com bancos públicos e particulares. Os dados estão aí, para quem quiser ver. A situação é tão grave que nós ainda recorremos recentemente ao ministro Márcio França, das pequenas empresas, pedindo a criação do Desenrola PJ e anistia dos juros e da multas para quem se socorreu, do Pronamp e do Fungetur.